Fala galera, beleza? Aqui quem fala me seriam ZX Hoje eu vim continuando aquelas séries que eu tinha feito sobre os clássicos, jogos clássicos do... É, jogos clássicos, né? E nos jogando clássicos de hoje eu vou jogar Super Mario Strikers Que pra quem não conhece, o jogo é praticamente um área de futebol Eu já tinha jogado uma vez no Wii, eu nunca joguei o do Gamecube, o clássico do Gamecube Mas eu também achei bom do Gamecube e por isso que eu tô fazendo vídeo no Mario Strikers de Gamecube Eu acho que o Mario Strikers de Gamecube é muito bacana, né? É, tipo, um jogo pra quem ainda nunca ouviu falar, né? Que, é, acho que eles ainda não lançaram pro Wii U, só lançaram pro Wii, pro Gamecube, né? Então só pra quem teve Wii sabe da existência desse jogo, né? Desse Mario Strikers aqui Então o Mario Strikers é um jogo de futebol do Mario É, por mais incrível que pareça Pra... Pra... Complementar aí É, tanto... Tanto o Mario que tem, o Mario Tennis, o Mario Golf E inventaram o Mario Strikers, que é o Mario de futebol Que lançaram logo pra Gamecube, né? Mas, enfim, né? Eu vou... Ficar aqui na Groot Match Groot Match Que é a... Que é, tipo, é... Um amistoso, né? Um amistoso Pra quem não joga... É... Futebol no PES O amistoso é um jogo livre, praticamente Você pode escolher qualquer time É... Com quem for Você pode jogar de boa É... Sem... Sem competir Como se não fosse uma competição Só... Um jogo por diversão mesmo Então... É... Como vocês podem ver aqui Eu tenho... É... Seis personagens E um que não tá liberado Que eu... Ainda pretendo liberar E eu não sei quem é Mas... É... Espero liberar algum dia Alguma hora aí E, enfim, né? Eu vou... Vou escolher... Deixa eu ver Escolher... Acho que eu vou escolher o Mario O Mario Saiu atrás do armário Eu acho que o copo é mais... É... Sei lá Acho que é tudo a mesma coisa Mas... Acho que o copo é mais... É mais rápido Eu acho Eu acho, né? Eu não sei Se é o ombro a minha Ou... Eu não sei, né? Mas... Eu acho o copo é mais... Mais rápido Vou deixar o Todd aqui pra ele, né? Do Donkey Kong E eu vou... Eu vou clicar em Continue Esse jogo é bacana Porque... É... Ele... Ele... Tipo... Sei lá, velho Tipo, ele... Ele... Tem um... Tem uma tecnologia, assim... Tipo... O gráfico dele é bacana, né? Não é ruim Ou... Desgramado E não é... Caralho, velho Que desgraçado Esse Donkey Kong Acho que eu tô no... No level muito alto Por isso que... O Donkey Kong tá apelão Mas, enfim, né? O gráfico é bacana E a... E... O modo que ele... Que eles colocaram aqui o... Os controles do jogo É bem confortável, né? É bem confortante E... Não fica tão... Ai, caralho Porra O Donkey Kong Maldito É... Caralho Vou pegar essa bola Desgraça dessa bola Ah! É... É muito... É... Bem confortante, né? É bem... Legal, né? Você jogar com seus amigos também E... É que nem um futebol normal Só que a diferença é que você pode trapacear Como você... Como vocês podem ver O Donkey Kong me deu um... Um... Um soco na cara, né? Um soco na cara Sendo que isso seria falta Num futebol normal, né? Mas como estamos falando de Mario, né? Mario... Mario é claro que não pode ser nada normal, né? Porque tem um macaco jogando, né? E um jacaré de goleiro Então... Um... Não pode ser... Nada pode ser normal aqui Na verdade, Mario nunca é normal, né? Um macaco contra o encanador, né? Mario nunca é normal Mas, enfim, né? Uh... Caralho, velho Eu tô tomando de dois Desgramado não tá me deixando fazer nenhum gol Ó E... E o problema também que eu acho desse jogo É o nível dos... Ai... Caralho O nível dos... Dos... É... Do... Do jogo, né? Porque, tipo... Eu coloco, sei lá No nível profissional E parece que eu tô jogando no hard, velho Tipo isso Eu não tô jogando no profissional Tô jogando no hard nessa porra Eu... Eu coloquei no profissional Acho que isso daí tá no profissional Né? E, tipo... Parece que eu tô jogando no modo impossível Cara Rouba pra caralho Esse... Esse... Esse modo E, tipo... Ai, caralho Esse Donkey Kong Donkey Kong Desgramado, velho Porra Tô tomando de quatro Aqui De lavada Uh Não Não vai fazer gol, não Miserável Fela da puta Ah Toma Toma Ah Caralho Eu não sei quem é mais... Jumento, velho O goleiro Ah Caralho Goleiro Ah Goleiro Ou... Ou... O Mário Enfim, né? Eu me esqueci Que eu tava falando, né? É... Eu gostei bastante Caralho Eu gostei bastante Do jogo Eu acho que Ah Tipo Esse negócio assim Tipo De 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 Sei lá Empurrar os carinhas Ficou muito engraçado Eu acho, né? Ui Caralho Ficou muito engraçado, né? Típico de um jogo do Mário Ó De bicicleta ainda Passa ele É... É um típico do jogo do Mário E eu acho que combina mais, né? Combina Combina com o Mário Uh Desgramado Mas Enfim, né? Eu acho que é um jogo bacana, né? Que vale a pena É... Ser jogado Donkey Kong Desgramado Vale a pena ser jogado E... Também É... Uh... Que merda, velho Caralho Não acredito nisso Que Donkey Kong Desgramado Ó Mentira Não Ah 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 Caralho Ah E tipo É um jogo que... Pra você ficar com raiva Tipo Ah Um jogo que você consegue ter raiva Nos dois primeiros minutos de jogo E tipo São cinco minutos, né? Cada jogo Cada jogo São cinco minutos Cinco minutos O cara consegue fazer Vinte gols Só Só roubando Esse miserável Mas... Uh... O limite de tempo Eu acho que tá bom, né? Não precisa ser quarenta minutos Também, né? Até porque O... No PES mesmo Você joga cinco minutos Mas apesar de ir lá Tá quarenta minutos É porque lá Passa rapidão Quarenta... Tipo Passa na velocidade da luz Aquele tempo lá Aquele Timer lá do Uh... Um gol, um gol O timer do Que fica no placar Abaixo do placar, né? Sei pra quem Nunca percebeu Nossa 9x1, cara Pra quem nunca notou, né? O... Placar, né? Abaixo do placar É... Tem um timer, né? Dos... De... É... Do tempo de jogo E... Tipo Fica lá Quarenta minutos, né? Quarenta... É... Se não me engano É quarenta e cinco Cada jogo Não, cada tempo Quer dizer E... É... No PES Você escolhe Tipo... O tempo que você vai jogar Tipo, cinco minutos Você joga os quarenta e cinco minutos Em cinco minutos É meio sem noção Mas... É... Verdade Enfim, né? É... É... Esse jogo é bem bacana Vale a pena Eu tô jogando aqui Ele no Dolphin No Dolphin Ele... Consegue emular De boa, né? Vou escolher outro capitão Porque esse... Esse bicho vai me pagar Esse... Esse Donkey Kong Eu vou escolher de novo Só... Só pra me vingar dele Mas... Como eu tava dizendo, né? É... O Dolphin Emula muito bem É... E tem alguns jogos Que o Dolphin Não emula, né? Eu... Eu acho Isso... Não, quer dizer Ele emula Só que Ele não emula Tão bem, né? Ele às vezes Trava, né? Alguns jogos São poucos, né? Mas alguns jogos Travam, né? E alguns jogos Você... É... Precisa do Wii Remote No caso Se for um jogo do Wii Por exemplo O Wii Sports Mesmo É... Você usa A todo tempo, né? O... O mal dito, né? O Wii Remote Você precisa usar o Wii Remote, né? Eu acho que é um Dos meus jogos Os... Um dos meus jogos Prediletos, né? De Wii E ele precisa usar o Wii Remote Como... Como eu não tenho o Wii Remote, né? Aí... Minha única opção é... É emular o Wii Remote Só que... É... Você não tem a mesma sensação A mesma experiência Com o que você tem Do... Caralho, velho Pô... Que miserável É... Você não tem a mesma experiência Do que... Ah... Ah... Não... Caralho Um gol Você não tem a mesma experiência Ah... Não tem a mesma experiência Do... Do Wii, né? Então... É... Praticamente É... Colocando Bluetooth No seu computador Dá pra você emular O Wii Remote Ai... Caralho Um gol Caralho Dá pra você emular o Wii Remote E... Ah... Caralho Esse Todd é muito... Esse Donkey Kong é muito desgraçado Mas... Ah... Mas enfim, né? Ah... Não... Caralho Aí... Enfim, né? Você... Pra você ter toda a experiência Você precisa do Wii Remote E o Wii Remote Você não consegue É... Você não consegue emular Tão facilmente Desgramado Você... Tipo... Você não consegue emular Ah... Que merda, velho Eu... Não... Eu vou fazer um gol Vou fazer um gol agora Desgramado Ah... Toma Ah... Ah... Não... Ah... Vou pressionar Esse desgramado Já tô... Já tô cansado De tomar Esse bicho não vai... Caralho O bicho quase fez um gol agora Enfim, né? É... Ah... Toma A sua cara Filha de uma égua É... Como eu tava dizendo É... Pra você... Pra você... Ter toda a experiência, né? Do... Do Wii Sports, né? No caso Você precisaria de um... É... De um Wii Remote De verdade, né? Ah... Caralho E... Remote de verdade E tem como emular O Wii Remote É... Comprando Os devidos acessórios Tem como emular O Wii Remote No... No PC Mas o problema É que... É... Você tem que comprar O Wii Remote É... É... O Bluetooth O sensor bar É... 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 Uma pancada de coisa Que você tem que comprar Mas... Ao que parece Vale a pena, né? Você comprar Mas... Eu... Não acho assim Bacana Você... Sei lá... Gastar... Um... Tanto dinheiro Assim... Só... Só pra jogar jogos É... Com o Wii Remote Sendo que você tem um joystick Pra jogar Só... Só pra jogar dois jogos Que precisam do Wii Remote Na verdade Que precisam mesmo Do Wii Remote Quero dizer Que você não possa emular Eu acho que não vale Muito a pena, né? Mas... Tome Não vale muito a pena, né? Mas... É... Pra quem quiser Jogar Pra quem... Tipo, sei lá Não tiver É... Joystick Mesmo Eu... Eu tenho Um joystick Aqui Do Xbox 360 Tô... Eu tô jogando Com o controle de Xbox E pra mim Tá de boa, né? Não... Não preciso Mas... Pra quem ainda não... Caralho, velho Bicho... Bicho... Bicho acertou na trave, cara Como é que foi pro gol? Que mentira, velho Ó... Caralho Sem noção Isso, velho Mas, enfim, né? É... Pra quem não tiver joystick Eu recomendo, né? Você comprar Se você tiver interesse É... De comprar um joystick E compre... É... Joystick do... Do Wii Se você quiser jogar jogos de Wii Se tiver um emulado do Dolphin E quiser aproveitar Caralho Toda experiência, né? Do Wii Eu recomendo você comprar, né? O... O... Puta merda Toma Eu recomendo você comprar o... O... O Wii Remote, né? E... Ah... Caralho Toma Ah... Não Não acredito, velho Menos de um minuto Caralho Tô perdendo de lavado Aqui Mas, enfim Eu recomendo você comprar o Wii Remote Que você terá É... Uma experiência maior No... No caso Caralho Hum... Eu vou ter... Pelo menos marcar mais um gol, cara Não... Não pode Eu tô... Tô perdendo que nem O Uruguai, cara Puta merda Pior do que o Uruguai Ah... Que merda, velho Mas... É... Como eu disse Você tem uma experiência maior E... Você pode jogar Muitos jogos Muitos jogos Eu acho é... Eu acho bom, né? Você jogar com o Wii Remote Tipo... Como é que se chama? O... É... O Super Mario Galaxy Eu não me sinto muito confortável Jogando no controle, né? Dá pra jogar no controle O Super Mario Galaxy De boa Só que o problema é que Pra emular os botões, né? Porque você tem que emular o Motion também Então, pra você emular os botões Você precisa... É... Fazer um... Emular todos os botões, né? Inclusive... Até o Select Você precisa emular, né? Então... É um pouco complicado, né? Por isso... É... É... É difícil, né? Você... Emular todos os botões E tentar jogar... É... Com toda a experiência que você teria Com o Wii Remote Mas... É... Eu não sei... Pra quem... Quem, tipo... Tiver interesse Ou tiver dinheiro, né? Pra isso, né? É... Pode comprar o Wii Remote Tranquilo E um... 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 Pen Drive, né? Acho que... Um Pen Drive Esse Bluetooth Então você compra um Pen Drive Bluetooth lá Compre o Sensor Bar E dá pra você jogar de boa, né? Os jogos de Wii E... Provavelmente vai dar pra você emular Né? Tipo, esse jogo aqui Vai dar pra você É... Emular É... No controle de Wii Provavelmente Então... Eu acho que é isso O jogo Como vocês puderam observar aí Eu tomei de lavada Por esse macaco maldito E... Jogos... Que as vezes tem vírus Eu... Eu recomendo aquele site, né? Que ele é... Ele é muito de boa pra baixar Eu acho, né? Muito boa pra baixar É... E... E... E é isso, galera É... Eu... Vim aqui na Club Battles Eu ganhei dois troféis É... Dois troféis E... Eu fui o campeão dessa daqui E... E... E eu acho que... Acho que eu perdi uma Eu acho É... Mas... Enfim... É... Deem like aí Por... É... Se possível Isso ajuda na divulgação do canal E do vídeo também É... Compartilhem E se inscrevam Pra... Mais vídeos É... Em relação ao jogo Lá que eu ia fazer Se eu arrumou sério Eu não sei se eu ia fazer Eu ia colocar ele no patamar, né? Dos... Jogando clássicos Mas eu decidi não fazer isso Porque... Não... Eu ainda tô decidindo Mas... Eu tô pensando em não fazer isso, né? Porque... Sei lá Acho que a galera vai querer É... Ver... É... Eu jogando, né? O jogo Deadly of Zelda, né? É... Todo, né? Porque... Deadly of Zelda É um... Além de ser clássico É muito foda a história Então... Acho que a galera Também vai querer Ver a história, né? Por completo Mas... Eu tô pensando nisso ainda Primeiro eu tenho que terminar As séries, né? As outras séries Que eu... Que eu deixei, né? Que... Que eu fiz Que eu comecei a fazer Se não me engano O... O... Como é que se chama O nome do negócio É... O... A Mansão E... O outro jogo lá É... Acho que era o... 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 Corpo C... Corpo C parte Mas acho que o Corpo C parte Eu não sei se eu vou continuar Deve ser que eu continue Mas... Eu não tenho certeza, né? Eu... Eu... Vou ver aí, né? Se eu continuar, né? Corpo C parte E é isso, galera É... Deem like no vídeo Se possível Comentem aí O que que vocês querem É... Que eu jogue, né? Recomende alguns jogos aí Que eu possa jogar E... É isso Deem like Compartilhem E... Se inscrevam E falou